O que é a situação do corpo? com nenhuma situação do mental ou do emocional ou do sensorial a gente não esquenta a cabeça com isso não dá poder a isso mas uma das coisas que corre mesmo nesse processo é a alteração do sono do padrão de sono seus horários de sono sua intensidade do sono é muito grande e eu consigo ver uma lógica muito grande nisso a partir do momento que você tem a crise iniciática a crise iniciática ela abre o surgimento do observador então esse observador ele começa nas escolas iniciáticas na escola de mistério eles dão o nome de ego não está essa questão da pessoa porque assim até a própria palavra ego pra mim é uma criação da pessoa pra botar a culpa no ego não na própria pessoa ela separa já começa por aí assim não o problema é o ego não é a pessoa certo é a mesma coisa certo é a mesma coisa então assim esse observador ele começa inicialmente a olhar aquilo que ele acha que é o ego mas depois com a maturidade desse observador ele vai ver que que é essa coisa da pessoa que é o que é a pessoa é a estrutura culturizada foi só mais uma classificação humanizada é essa estrutura que foi moralizada segundo uma moral local regional temporal então esse observador ele está observando as coisas da pessoa ele está lendo materiais que vão acusando o funcionamento da pessoa então veja quando o ser ali o indivíduo está identificado com a pessoa se o que ele está lendo se o que ele está vivenciando se o hobby o encontro os ajuntamentos favorecem o crescimento da pessoa a cristalização da pessoa você pode ver que mesmo estando com sono a pessoa faz um esforço para continuar acordada por quê? porque ela está tendo nutrição ali nos encontros mesmo você está cansado o corpo está pedindo para deitar para dormir mas como ali você está tão alimentando a sua pessoa está sendo nutrida a pessoa faz um esforço violento para ficar acordada e continuar participando aí toma os Red Bull da vida toma os energéticos da vida para ver se o corpo se mantém ali desperto para poder dar continuidade nessa nutrição da pessoalidade agora quando a pessoalidade percebe que o que está sendo lido o que está sendo escutado o que está sendo vivenciado põe em risco a própria pessoalidade o que ela faz? ela cria o sono você pode ver você começa a ler uma página já quer dormir vai ouvir um vídeo já quer dormir a própria observação no início a pessoalidade vai te dar sono você está ali sem fazer nada só olhando ali o movimento da mente aquela coisa vem sono ou vem uma distração de fora mas vem então assim essa pessoalidade ela joga esse jogo de fazer você pela identificação com o sono deixar de continuar nutrindo o material que pode colocar ela em risco agora se você vai além desse impulso emotivo reativo ali no corpo e insiste há uma abertura e você continua lendo esse conteúdo você continua vendo esse conteúdo aí surge um outro tipo de sono que é o sono em que sai totalmente o observador e a pessoalidade para que possa ser assimilado melhor isso que você começou a observar que você começou a ler e que vai dissolvendo então é natural por exemplo que como vários conflados aí que vem sedento da coisa e começa a ler 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 aquilo lá aquilo vai entrando aquilo vai entrando e principalmente esses últimos esses últimos materiais que a gente tem dividido que é uma coisa que não dá para ter a compreensão do intelecto porque está apontando para a transpessoalidade e a pessoalidade não consegue imaginar o que é o transpessoal então isso chega uma hora que dá mesmo um cansaço muito grande mas que é que é o cansaço necessário para ter a ausência do esforço do observador para assimilar para ter assimilação é para a coisa então vamos dizer assim é assim que vai entrando vamos dizer assim para fazer uma metáfora é como se o ser induzisse o observador que é a pessoa o observador é a pessoa só que agora com uma capacidade de observação que não tinha antes na pessoa que a pessoa não tenha que a pessoa ela está totalmente identificada como sendo o pensamento como sendo as emoções como sendo as sensações como sendo as pulsões certo? as compulsões ela está identificada que é isso não tem o observador ela é impulso emotivo reativo instantâneo o observador não o observador já é essa pessoa só que recebeu pelo choque psíquico esse tranco que faz ela começar a observar e instalar uma lucidez que conforme vai ampliando madurando essa lucidez a percepção do falso vai ficando instantânea é porque ela vai adquirindo um conhecimento dentro dessas leituras de todo o contato com esse material sim né então o que acontece é como por exemplo quando um corpo um corpo físico está correndo muito perigo fizeram isso com meu pai quando ele chegou por causa do câncer e deu uma infecção generalizada nele primeira coisa que os médicos fizeram foi induzir uma coma pra quê? pra não ter nenhuma distração nenhuma preocupação da pessoa pra ver se não gasta essa energia do corpo nem aquela ansiedade que dá nervoso medo que vem ali e atrapalha não produzir isso e não atrapalhar na recuperação natural do organismo então aqui esse sono que dá aí nos conflados que eles reclamam ou essas mudanças de sono que vão ocorrendo é como se o ser se a transpessoalidade colocasse em coma induzida essa pessoalidade pra que possa ter a depuração total dessa ilusão de existência de uma vida pessoal e nesse sono também está ocorrendo toda uma reestruturação do funcionamento das células cerebrais consequentemente também da química produzida por essas células cerebrais e consequente também o ajustamento de todas as células do corpo a essa nova química que está sendo produzida por esse cérebro que está se desculturizando que está se despessoalizando que está se desumanizando sim que está se desmoralizando é porque é uma informação nova pro cérebro processar então ele precisa desse descanso pra poder e precisa também o corpo assimilar isso sim pra poder o cérebro passando pro ter uma percepção transpessoal sim livre de qualquer vírus da pessoalidade faz sentido pra você total total estava meditando isso porque são vários confases sem reclamar do isso esse cara só durmo só durmo só durmo só durmo tempos atrás dias atrás eles reclamavam que não dormiam é assim mesmo o processo porque eu lembro que quantas vezes a gente teve uma época que a gente acordava todo dia 4 horas da manhã uma época era você depois era eu eu lembro que eu tinha que acordar 5 horas da manhã às vezes eu acordava 2 horas da manhã e não conseguia mais dormir aí depois era o dia inteiro tomando bastante café pra manter acordado porque daí queria dormir o corpo tinha que trabalhar tal mas é normal isso aí dentro do processo o primeiro momento não é o sono o primeiro momento é a falta de sono é a falta de sono que eu identifico também dessa maneira dentro da vivência que ocorreu aqui com a gente nesses momentos em que você não tinha sono você era obrigado a ficar percebendo o que estava ocorrendo e acontecia isso muito na madrugada e aí o que acontece é justamente nesse momento que está sedimentando o observador é porque e é um momento que ali não tem nenhuma interferência externa não vai ter matrix nenhuma te chamando não tem telefonema não tem nada não tem nada você está ali com você é um horário mesmo que você pode ali ficar é você com você mesmo que vem todos os fantasmas vem todas as coisas e você tem que estar ali você está ali só observando e aí no segundo momento é isso que eu identifico e não tem para onde correr não tem o que fazer porque você não vai sair correndo na madrugada ali que nem doido para fazer alguma coisa o que você vai fazer na madrugada não tem nenhuma você pode até sair correndo mas assim além de que não vai resolver não faz o menor sentido é mais improvável é na madrugada você só vai arrumar barulho é então é então você fica ali é o momento que você fica ali com aquilo mesmo não tem para onde correr porque está tudo fechado está tudo está tudo ali em repouso esse segundo momento eu acabo vendo que assim é a própria amorosa lucidez integrativa que está ali trabalhando num processo de integração que não é possível pelo esforço do observador sim o observador ele acaba atrapalhando isso com aquela preocupação excessiva dele aquela necessidade de compreender ele não deixa que esse conteúdo já que ele recebeu o que o próprio conteúdo já possa causar ali é e acaba se ele continua ele acaba tendo uma intoxicação é e aí esse repouso vai colocando ali no lugar vai restabelecendo vai limpando e aí a compreensão vem por si só isso e aí o próprio observador percebe que ele não pode não adianta ele ficar ali tentando, tentando querendo não, as coisas acontecem e aí o observador tem essa compreensão e ele fica mais sossegado e você percebe passado essa fase que realmente houve toda uma mutação totalmente é impressionante inclusive do físico só quem sente isso que pode compreender só do até do físico tudo é uma mutação na percepção tudo vai mudando da realidade é uma mutação é uma mutação na capacidade de receber o novo e é uma mutação também no próprio organismo é é a renovação é algo natural vai renovando as células ali vai afetando tudo é é uma parte desse processo de despessoalização sim de desumanização é essas células elas vão morrendo e vai renovando e vai renascendo outras aí você entende aquele arquétipo dos cristãos que vai restabelecendo que eles falam assim o sangue de Jesus tem poder não é o sangue do Jesus lá que tem poder é essa transformação da despessoalização que produz um funcionamento diferente da estrutura cerebral que por sua vez produz uma carga química hormonal diferente e que essa karma esse conteúdo químico hormonal é produzido para o corpo certo então é o corpo que vai assimilar essa nova carga que possibilita ele uma sensibilidade muito além da sensibilidade tanto da pessoa como do observador veja do observador a sensibilidade dele já está mais restaurada por quê? porque ele já está deixando de usar um monte de coisa que a pessoalidade usava e que naquele uso embotava a capacidade de percepção da pessoa o observador por já não estar fazendo uso do químico ou de outro tipo de padrão obsessivo compulsivo que embotava tanto as células cerebrais como as células do organismo do corpo do veículo esse observador já é mais sensível por isso que ele consegue perceber melhor já a irrealidade que é tida porque realidade e inclusive os níveis mais sutis do movimento do imaginal sensorial condicionado então do mesmo jeito que vai limpando aqui no observador você vai ressurgindo a sensibilidade natural que é além da limitação dessa sensibilidade só sensorial você também vai a níveis mais sutis além do sensorial que é isso que eles dão o nome de o sexto sentido que é um sentido que vai além dos sentidos do corpo isso você tem esses sentidos do corpo e você tem esse sentido que é do próprio ser porque o ser não é o corpo é além do sensorial certo o corpo é um instrumento do ser então você passa ali a ter os sentidos do ser que é além dos sentidos do corpo do ser do ser do ser o corpo o corpo o corpo